Esse é o Fabelio! Eita! O que diz que eu tenho o erro? Esse aqui tem muitos fracos! Aí, mano! Ó! 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 Vai! Quem vem da aldeia? Que desgrava é essa, bro? Quem vem da aldeia? Pode vir, Nartka! Quem vem pela aldeia é a Nevisky! É, parceira de Milbrau! Tá tudo no seu nome! Fala pra eles naquela forma mais afrontosa do mundo! Quem que você vai desafiar? É! Aê! Bagulho é o seguinte! Seguinte! Fala pra cá aqui, Lua! Pra ser espancado, certo? Aê! Ele pediu da maneira mais afrontosa! Toma seu meu respeito! Aê! Você já sabe como que vai ser a brincadeira! Aê! Que Lua começa! Aê! Que Lua começa! Levanta a sua mão! Levanta a sua mão! Levanta a 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 mão, camarada! Aê! Eu quero o vibe, tio! Olha o tanto de gente! Nós vem comendo! Aê, família! Aê! Todo mundo está escutando direitinho daí! Tá suave? Mais ou menos aí, né? Então beleza! Vamos dar o nosso máximo, certo? Levanta a mão pra cima! Só que pra quem gosta de hip hop, certo? Vamos honrar essa porra! O bagulho vai ser louco! Levanta a mão! Levanta a mão! Mamareiumpis a mão! Cuidado é da moça! Mata a mão! Vem! Mata! Vem! Mata! Mata! E aí E aí Sabe, Netruta, eu não sou infeliz A rua até bate, mas ela quebra o nariz De se atorca o pecaus, sabe que acaba esperança Me subestimou, não te foca com a sua própria trança Entendeu? Por isso que eu entro na dança Na hora de fazer o bagulho louco e ter a fiança Sempre pra ser paga, demorou, já tá ciente Hoje eu pago a fiança, é liberdade pra sua mente Você fala muito, mas pra mim você não é ligeira Você quebra meu nariz, mas eu quebro seu corpo inteiro Eu vou entender, por isso que você é um cabaço Encosta na minha trança pra ver se não perde o braço Ei! Tá tirando parceira? Por isso que agora, meu mano, você que limpa o dinheiro Sério, mano, você não entende de freestyle Pediu pra começar e me mandou uma point line Ah! E eu mando pros fiéis Me arranco o braço, nasce três, eu viro igual Ben 10 Entendeu? Então cê sabe que é exciente Não vou te bater com a mão só liricamente É Ben 10, cê não entende no momento Desculpa te avisar, relógio, deu seu tempo Mas cê é Ben 10 e eu sou coerente Você não é Ben 10, que amostra tá na Jofred Ah! Demorou no proceder, reparei Feia pra caralho, parece um ET, né não? A rima é uma tormenta e eu tenho inteligência Já ajo com a massa cinzenta Não ligam pra opinião de macho, por isso a prosa Pra você eu sou feia, pra eles uma grande gostosa Ei! Para de próprio torto E cê vai se fuder se você fala do meu corpo Com certeza tá ligada que a rima já conspira Pra eles a grande gostosa, pra mim uma grande mentira Entendeu? Não vou me perder independentemente do assunto pra debater Eu sou uma grande mentira, mas te digo na humildade Até porque meu verso tem a cumplicidade Só que as duas caras tem a duplicidade Mas que você apanhar isso é uma grande verdade Levanta a mão! 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 Levanta! 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 Levanta Ela já acabou Você vai deixar Mas cê tá insistindo nesse assunto Calma que eu faço essa MC virar defunto Cê tá falando o que cê representa nesse beat Estilosa? Foda-se lá, fecha o wiki Que eu não tô ligando, entendeu que esse é o pano Eu só tô mesmo vendo como que eu tô mermando Não como eu tô vestindo, entendeu que esse é o revide Quantos MCs mortos tão pendurindo a cabide Tô se falando muito mermo, por isso que essa polinha Você que falou, então sustenta suas gracinhas Essa aqui é a fita e essa é o proceder Foda-se a fashion week e vai se fuder você Demorou que esse eu agito O foda que hoje em dia essas rimas clichê dá grito Foda-se a fashion week, sabe nós tumultua Eu tô armado pra guerra, que esse é vestimento de rua Eu sou clichê, você fala que eu sou clichê, sério? Por isso que na batalha você não tem critério Ai, parceira, eu rimo bem, por isso eu vou além Faz o seu corre que eles gritam pra você também Já gritaram várias vezes Por isso faço corre durante anos e meses Vocês tão gritando pra mim Essa é a revolta que o foda é que ele não escuta quando eu grito aqui de volta Mano, mano, só que você não entende que você é vagabundo Tudo que eu grito no peito, minha voz no silêncio ecoa pelo seu mundo Só que você não entende que eu tolero Rainha do Tchulala, segura esse 2 a 0 Segura um no peito e sustento Cê não entendeu fruta, eu sempre represento Eu pego um 2 a 0, demorou na picadilha Reparto cada um dos dois, vira 4 pra minha família Palminhas, palminhas, é isso É isso Vamo que vamo, certo? Vamo que vamo, certo? Vamo lá, por ordem de rima Para o que gostou das rimas de Kia Diferentemente Para o que gostou das rimas de Levisca Pela plateia Levisca 1 a 0 girados em 3, 2, 1 Levisca pra próxima fase